Prepare-se para grandes mudanças para 2020. À medida que nos aproximamos do final de 2019, há uma intensidade crescente, no ar, as emoções estão mais na superfície. Muitas pessoas são desafiadas a se manterem suficientemente centradas para evitar reações exageradas ou saltar para um cenário que mais tarde acharão problemático. As tensões envolvidas ao lidar com uma infinidade de coisas ao mesmo tempo podem parecer opressivas. Continue a ler para obter informações detalhadas e algumas ferramentas simples para navegar nas ondas de intensidade com mais facilidade e paz interior. Se dezembro deste ano parece mais difícil, você não o está imaginando? Os motivos variam de pessoa para pessoa, mas a maioria de nós está sendo afetada por coisas como as seguintes. Um estado geral instável do nosso mundo exterior. Dois saber quanto precisa mudar para termos um planeta habitável e uma sociedade global amorosa. Três, preocupações, mesmo inconscientes, sobre o clima e o futuro da Terra. Quatro, os ciclos de energia e o impacto de mega conjunções planetárias que estão começando a impactar cada um de nós, entendemos ou não a astrologia. Cinco, nós, como indivíduos, estamos sendo catalisados em níveis internos, às vezes sem consciência, para fazermos grandes mudanças em como vivemos pessoalmente e operamos no mundo. Seis, o ritmo de todas as coisas acelerou. Sete, com tantas coisas chegando a nós simultaneamente agora, podemos ficar atolados por minúcias e decisões que antes eram mais fáceis de lidar. Relacionou-se com algum desses exemplos? A seguir, apresentamos algumas abordagens práticas de onde estamos, coisas que você pode implementar agora e ao longo de dezembro. Prepare-se para as grandes mudanças de 2020. Aqui estão três maneiras de começar a se preparar para as grandes mudanças de 2020 e terminar o ano com uma nota alta. Primeiro, faça um balanço de si mesmo e da sua vida. Menciono isso primeiro, pois isso é essencial para se conhecer em um nível mais profundo e começar a intuir o que precisa mudar em sua vida pessoal. Fazer um balanço é como uma revisão espiritual interior de si mesmo, da perspectiva do seu eu superior. Todos nós tendemos a ignorar a necessidade de mudar abordagens desatualizadas para nós mesmos e estar no mundo. Esse é o nosso condicionamento baseado no ego. Ironicamente, estamos conectados ao nível do DNA para mudar e evoluir. Ao mesmo tempo, somos condicionados a preferir a segurança do que sabemos e pensamos que podemos fazer ou ser. Sugiro entrar em meditação, desligar sua mente pensante e convidar energeticamente insights sobre si mesmo. Seja ousado e destemido enquanto se interioriza. Não é assustador? De fato, quando você fizer um balanço, descobrirá muitas coisas que o fazem sorrir e lhe dão conforto. Segundo, agora é um excelente momento para avaliar e limpar as antigas energias paralisadas que, de outra forma, podem retê-lo quando entramos em 2020. Muitas delas provavelmente estão enraizadas ao nível do DNA em circunstâncias passadas, na educação familiar, em padrões ancestrais, em vidas passadas e em questões que sua alma deseja que você lide com esta vida preciosa. A menos que você seja treinado para trabalhar com o DNA, não será capaz de velas, pois elas ficam ocultas no subconsciente, catalisadas para a expressão quando ocorrem certos eventos da vida. Terceiro, renovar e reabastecer. Antes do final de qualquer ano, mas especialmente este, é vital que você tenha recursos energéticos para o próximo ano. A renovação e o reabastecimento podem assumir várias formas. Sua própria abordagem pode ser diferente da dos outros. Sintonize-se com o que mais o renova e ajuda a restaurar suas energias. Pergunte a si mesmo, antes de planejar umas férias, como lidar com o estresse comum que vem com reuniões familiares, viagens e tempo de inatividade. Seja bom consigo mesmo. Você não precisa dizer, sim a tudo, ou, a todos. Lembre-se de que você é amado e que merece. O espaço e o tempo para reabastecer seu corpo e mente. De fato, também dê férias à sua mente pensante e super planejadora. Estou ansiosa para me conectar com você novamente em breve. Deixe-me saber sobre o que você gostaria que eu escrevesse em 2020 e como posso atendê-lo da melhor maneira possível com outras coisas que ofereço globalmente. Deixe-me saber sobre o que você gostaria de fazer.